Esse vídeo vai ficar com 50 horas, eu não tô nem aí, mas eu vou falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Por que será que você entende inglês, mas tem muita dificuldade de falar? Você já parou pra refletir sobre isso verdadeiramente? Porque assim, tem algumas coisas bem importantes aí no meio disso. Muito prazer pra você que acabou de chegar aqui. Meu nome é Camille Villela, eu sou professora de inglês e criadora do Fluency Factor. Se você quer conhecer mais sobre o meu curso, informações aqui embaixo. Primeiro link na descrição. E antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, que a gente tem aula nova toda semana. Deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações, porque assim, eu tenho certeza que você não quer perder nada aqui, né? Entender e falar inglês. Essas são duas coisas muito diferentes, mas às vezes a gente não tem essa clareza. E vou ser bem sincera com você. Essa dificuldade, ela pode acontecer independentemente de há quanto tempo você está em contato com o idioma. Pode ser pra você que acabou de começar a estudar inglês e percebeu que é muito mais fácil entender as pessoas do que falar com elas. Ou pra você que já está experienciando o idioma há bastante tempo. E essa é uma questão muito importante da gente resolver aqui e agora, justamente pra que essa bola de neve não te atropele, não te desanime de estudar inglês. E além de te mostrar o porquê que isso acontece, eu também vou te passar um plano de ação. Vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer pra praticar a sua fala, o seu speaking no inglês, todos os dias. Assim você vai superar essa dificuldade de não conseguir se comunicar com as outras pessoas. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que identificar as partes da comunicação em qualquer idioma, e principalmente aqui no nosso caso, o inglês. E assim como eu falei, é muito importante entender a raiz do problema. Por quê? Apesar do inglês ou qualquer outro idioma ser um, eles vão depender de quatro habilidades básicas, pelo menos. E sim, são quatro habilidades básicas, porque aqui no canal já falei pra vocês que aprender inglês não é simplesmente sobre a comunicação verbal ou escrita. É muito além disso. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre a fala. Então vamos lá. E as quatro partes responsáveis pela comunicação no inglês são o listening, que é a escuta, o reading, que é a leitura, o speaking, que é a fala, e o writing, que é a escrita. Você pode perceber que pra cada uma dessas habilidades a gente apontou aqui pra uma parte do rosto, pra um membro, enfim. E essa que é a ideia, porque dá a sensação de que elas são individuais, certo? Então em primeiro momento, o listening, a escuta tá aqui, e a fala tá aqui. Então são coisas distintas, são habilidades distintas que a gente tá falando. Mesma coisa da leitura pra escrita, certo? Mas a grande maravilha é que essas quatro habilidades, elas não são individuais e muito menos isoladas. Nós podemos trabalhar com elas em grupos, fazendo combinações em duplas, ou até mesmo individualmente. Hoje eu vou trazer exemplos desses dois casos pra vocês. E é muito benéfico quando a gente pode combinar pelo menos duas habilidades. Como por exemplo, quando você vai escutar um audiobook, né, um livro que você escuta, vai facilitar muito mais o seu entendimento se você acompanhar através da leitura. Então nesse caso, você soma a escuta com a leitura. A leitura vai fazer com que você entenda melhor a escuta, e a escuta vai te ensinar a pronúncia daquelas palavras. Então é como se fosse uma atividade aí de mão dupla. Então associar as habilidades é muito importante. Agora, nosso segundo ponto. Nessas quatro habilidades que eu acabei de falar, elas são divididas em dois grupos diferentes. Sim, e essa é uma questão crucial. Nós temos o primeiro grupo, que é o do input, e o segundo grupo, que é o do output. E o que isso significa? O primeiro grupo, o input, são as duas habilidades pelas quais nós recebemos e identificamos o idioma. Ou seja, através da escuta, o listening, e o reading, a leitura. Então por isso que esse primeiro grupo tem esse nome de input, que é que nós trazemos o mundo do lado de fora para dentro, né? In é dentro, e put, colocar. Então seria tipo um colocar dentro da nossa mente. É como a gente absorve e experiencia o idioma. É através do input que a gente vai aprender. Porque se a gente não escutar e não ler, não tem como identificar o inglês. Digo mais. Você provavelmente tem mais facilidade em entender o que as pessoas falam, não simplesmente só pela audição, mas também porque você vê. E através da sua visão você consegue interpretar muito mais do contexto, e o contexto te dá várias dicas, várias indicações para guiar a sua escuta. Eu vou inclusive te propor um desafio. Eu aposto que você entende muito mais quando você escuta e vê do que quando você só escuta. Você pode até observar que, ah, eu tenho mais facilidade de entender quando eu estou jogando videogame, ou assistindo uma série, do que quando eu estou escutando uma rádio, uma música, ou de repente um podcast só por áudio. É verdade ou não? Então faz esse teste aí, você pode inclusive usar um dos vídeos que nós temos aqui no canal, que é 100% em inglês, né? Eu tenho uma playlist com vídeos 100% em inglês. Faça esse teste para ver o tanto que a visão te ajuda na compreensão auditiva também. Então esse é o input, a escuta e a leitura. Agora o nosso segundo grupo é o output. Aí é o oposto. É tudo que está dentro da nossa caixola, nós vamos comunicar, nós vamos nos expressar e nós vamos colocar para fora. Ou seja, o mais difícil. E as habilidades envolvidas aqui nesse grupo é o quê? O speaking, a fala, e writing, a escrita. E agora, deu para sentir o tanto que esse grupo do output depende do primeiro grupo, do input? Porque veja bem, como é que eu vou falar algo que eu nunca escutei? E o processo, né, do output é muito mais complexo do que o input. Porque são atividades que demandam totalmente da sua atenção, do seu esforço, que você pare e reflita, que você repita várias vezes, enfim, para se sentir confortável para falar alguma coisa. Então por isso que muitas vezes parece que a gente está aprendendo inglês por osmose, ou seja, só por estar em contato, ouvindo inglês. Mas veja como isso é até certo ponto, né? Você pode sim aprender inglês de forma passiva, mas para você falar inglês, aí, meu amigo, tem que ser ativo para valer. E qual que é a diferença? Que o ativo demanda 100% da sua atenção e do seu esforço. É algo totalmente consciente. E o que isso significa? Isso significa que para você evoluir na sua conversação, na sua fala e na sua escrita, exige o dobro de esforço do que é para as habilidades de escuta e de leitura. Porque você tem que processar a informação. E digo mais, existem outros fatores como o medo, a ansiedade, a frustração, o excesso de auto julgamento. Isso impede ainda mais a nossa prática. Então não é só uma questão de que, sim, o output é o segundo degrau, né? Primeiro vem o input, depois vem o output. Mas depois do output, vem as barreiras que a gente tem por estar aprendendo um novo idioma. Por você tentar se comunicar e não conseguir, você se frustra e acaba só consumindo inglês ao invés de praticá-lo. Para superar a dificuldade que você tem. Entendeu? É! É complicado! Porque é exatamente aqui que o calo aperta. Nós estamos muito, muito, excessivamente acostumados a consumir conteúdos em inglês. E eu sempre brinco com isso, né? Poxa, se dependesse de consumir conteúdo para alcançar fluência no inglês, todo mundo que tem acesso à internet já era para estar fluente há muito tempo. Não é verdade? É verdade! Mas não é assim que o jogo funciona. Não adianta consumir música, filme, audiobook, podcast, vídeo, filme, eu já falei vídeo, videogame, o que for, o que for. Você pode consumir todo o inglês do mundo. Se você não colocar para fora, se você não se expressar, se você não enfrentar o medo de se comunicar e falar com as outras pessoas, não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque basicamente a nossa caixinha de input fica lotada e todo esse conhecimento seu fica enclausurado, fechado, ali, preso. Então sabe aquelas atividades que a gente faz quando a gente é criança, que vem uma folha em branca cheia de pontinho e cada pontinho tem um número e aí você tem que sair ligando os pontinhos? Pois é, é como se sua mente hoje estivesse cheia de pontinhos, mas você não quer ligar os pontos para formar o desenho. Só os pontinhos por eles mesmos. Entendeu? E eu não estou falando tudo isso para te desanimar muito, pelo contrário, eu sou professora de inglês, eu estou aqui para te ensinar como que esse processo funciona para que você não fique frustrado. Para que você entenda como que acontece, qual que é o passo a passo, como que o inglês realmente funciona na vida real, ao invés de achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. E se a gente entende que não é a mesma coisa, claro que nós podemos direcionar os nossos esforços para aproveitar melhor o nosso tempo e todas as ferramentas que nós temos para evoluir na questão que estamos falando aqui. A fala, tá bom? Então agora vamos para o nosso terceiro ponto, está na hora de build the bridge, tá bom, amores? O que é isso? Build the bridge, nós vamos construir a ponte. E eu faço movimentos fortes para lembrar vocês que a gente tem que fazer essa ponte. E o que é essa ponte? Building the bridge. We're gonna connect both groups. Nós vamos conectar os dois grupos. Não adianta mais ficar só no input. Bora praticar. Então sim, você vai ler em voz alta, sim, você vai entender o ritmo do inglês. A ideia é você se divertir e praticar a partir do que é real para você. Nós não iremos trabalhar num mundo colorido, cor de rosa, como se o inglês fosse um padrão e todo mundo falasse igual. Não, você vai encontrar a sua voz no inglês, você vai encontrar a sua forma de se comunicar. Mas só se você seguir o que eu vou te falar agora, tá? E só uma coisinha antes, tá? Eu sempre gosto de lembrá-los, mas não compará-los a bebês, porque é completamente diferente, né? Mas como que o bebê aprende? Quantas vezes ele tem que ser exposto a algo e incentivado a falar para poder falar alguma coisa, né? E quantas vezes ele precisa falar a mesma palavra para pronunciar de uma forma mais próxima, né? De um adulto, até formar frases. Então assim, até o bebê tem que fazer, construir a ponte. Mas ele não só tem que construir a ponte, ele tem que fazer os tijolos, porque ele nem sabe o significado das coisas ainda, né? A gente já sabe o significado das coisas, por isso que é diferente. Então quando falarem para você que você aprende que nem um bebê, é verdade até certo ponto, né? Eu acho que é legal usar como referência para você lembrar de como que o processo é, para você ficar tranquilo. Mas assim, não dá para falar que é exatamente a mesma coisa, tá bom? E outra coisa, além de você não precisar fazer o tijolo, você também tem consciência de que você precisa aprender inglês. Então você não precisa de motivações externas ou alguém te lembrando para que você tome iniciativa para estudar. Beijo, um queijo. Agora sim, bora build a bridge, bora falar do nosso plano de ação. Eu vou te falar tintim por tintim o que você tem que fazer. E o que é mais legal, todas essas sugestões que eu vou dar a partir de agora, você pode implementar cada uma em um dia diferente para que o seu estudo fique bem diversificado, fique divertido, fique plural e nada enjoativo. Aquele negócio, né? Um toquinho de desafio, mais um pouquinho de desafio e assim a gente vai evoluindo na medida certa. Então nosso marco zero aqui para a gente iniciar o plano de ação. Você precisa balance, você precisa equilibrar. O quê? O seu tempo de estudo. Então vamos. Você que já tem o hábito de estudar inglês vai fazer o seguinte. Você vai separar um tempo para o output. Então você pode deixar literalmente no seu cronômetro e fazer, por exemplo, vou fazer 15 minutos de input e vou fazer 15 minutos de output. Mas claro, se você falar para mim assim, Camille, eu ainda não tenho o hábito de estudar inglês, eu não sei exatamente como fazer, o que eu faço? Tem uma playlist para você aqui, não se desespere. Está aqui, está na descrição, vou deixar em todos os lugares. Comece por aqui. Esse é o nome da playlist, você também pode procurar no meu canal, ok? Mas eu vou deixar linkado aqui para vocês. Esse é o primeiro passo para você ter uma estratégia de estudo. E a estratégia, o primeiro passo, é entender que existem essas diferenciações que eu expliquei até agora. Então você pode fazer metade, metade, ou você pode ir aumentando o tempo de prática na medida que você for evoluindo. Mas o mais importante é, tem que estar separado. Você tem que ter um tempo para o input e tem que ter um tempo para o output. Esse é a nossa, tipo assim, foundation. Isso aqui não é nenhuma, tá? Isso aqui é foundation, agora que a gente vai ter as atividades práticas para você trabalhar. Vou explicar. A primeira dica, que se chama practice in groups, tem três sub-itens. E o que isso significa? Practice in groups é pratique em grupos, certo? Então a ideia é você conectar as habilidades. Trabalhar o speaking com o listening, trabalhar o speaking com o reading, trabalhar o speaking com o writing. Ah, mas uma coisa antes da gente ir para os nossos sub-itens aqui. É importante que esses materiais sejam de acordo com o seu nível, porque senão você pode se frustrar. Então lembrem-se que você não necessariamente precisa fazer um teste na internet ou qualquer coisa para saber qual é o seu nível de inglês. O mais importante é, você tem que ter certo nível de compreensão e certo nível de não compreensão, um certo nível de dificuldade. Esse é o espaço perfeito para você saber que está desafiador e não está fácil demais ou muito bobo. E também não pode ser muito difícil, né? Então é válido lembrar, a maioria, a grande parte você tem que entender e tem que ter um espaço desafiador, não o contrário. Não é tipo assim, nossa, está tudo impossível, mas eu estou entendendo um pouquinho. Não, já está muito complexo para o seu nível. Então o primeiro sub-item seria trabalhar o speaking com o listening. Ou seja, você pode pegar música, série, filme, vídeo, vlog, audiobook, podcast, você pode pegar o que você quiser que for de áudio e repetir junto. E aqui eu vou fazer uma indicação porque eu já fiz uma aula sobre o shadowing, que é uma técnica maravilhosa, não só para você melhorar a sua fala, você vai melhorar a sua pronúncia, você vai entender melhor a gramática, você vai conseguir explorar e expandir muito mais o seu vocabulário. Tem vários benefícios diferentes de aplicar essa técnica, também vou deixar linkado aqui para vocês. O segundo sub-item é quando a gente trabalha o reading com o speaking. Então quando você vai ler um livro, pode ser postagens no Instagram, pode ser blog, pode ser receita, pode ser notícia do dia, pode ser uma newsletter que você assina, mas sempre lendo em voz alta. E aqui não espere entender de primeira tudo, porque muitos de nós não tem nenhum hábito de ler em português. E quando lê algo em português já sente dificuldade, agora você imagina trazer isso para um outro idioma. É outro nível de dificuldade, certo? Então a gente tem que estar consciente disso. E muitas vezes ler uma vez não vai ser o suficiente. Então leia duas, leia três. E você não precisa ler páginas e páginas do artigo, você pode começar por pouco. Isso é muito importante, né? Então você pode começar por um parágrafo, depois você aumenta por uma página, duas páginas, um capítulo e assim vai. Mas lembre-se que tem que ser algo realista, tá? De acordo com o seu nível. Então incluindo outras sugestões de leitura aqui, você pode pegar livros infantis ou você também pode pegar artigos. Tudo isso vai variar, né gente? Do momento que vocês se encontram, do que vocês preferem. O gosto pessoal tem um papel fundamental no processo de aprendizagem de inglês ou de qualquer outro idioma. Porque quanto mais prazer, quanto mais leve, quanto mais natural algo for para você, mais fácil é de você repetir aquela ação. E consequentemente você aprende muito mais rápido. Esse vídeo vai ficar com 50 horas, eu não tô nem aí, mas eu vou falar tudo que eu tenho para falar para vocês. E o terceiro sub-item, aqui ainda do Practice in Groups, nós temos o que? A escrita com a fala. Então, Speaking and Writing. O que isso significa? Aqui, gente, é muito importante uma coisa. Vocês estão prestando atenção? Você não vai escrever antes de falar. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Você não vai escrever antes de falar. Essa era uma das maiores dificuldades que eu tive. Me deu uma dor de cabeça danada. Para superar, que é o quê? Eu aprendi que inglês era escrito. Porque na minha sala de aula, na época, na escola tradicional, você não pode falar, né? Porque tem várias pessoas, assim, então não dá para todo mundo praticar menos tempo. Então você faz tudo o quê? No papel. Papel, 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 papel. E você fala? Não, não fala. Então a gente cria esse vício de sempre que a gente quer falar alguma coisa, a gente precisa escrever. Porque senão a gente não tem a confiança suficiente de só falar. Alguém se identifica com isso que eu tô falando, gente? É claro que se identifica, porque, entendeu? A gente tem que tirar isso do caminho. Então a dica aqui é, você sempre vai falar antes de escrever. Então fale uma vez, duas vezes, fale três vezes antes de escrever. Essa repetição constrói a sua confiança no inglês. E vou falar uma coisa para vocês, amados. A fluência no inglês tem muito mais a ver com confiança do que saber tudo. Fica essa reflexão aí para você. Depois, comenta aqui embaixo. Escreve isso em algum lugar. Quando acabar esse vídeo, você reflete sobre a frase. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso que eu acabei de falar. E muitas vezes a gente ignora a necessidade da repetição de fala para aprender estruturas. Então a gente acaba dependendo muito do papel para se corrigir e tudo mais. Sendo que se a gente der tempo para a nossa mente, se a gente der tempo ao tempo, a gente consegue falar muito mais do que a gente pensa que a gente consegue. E eu fico impressionada porque, assim, é batata. Os meus alunos começam a fazer meu curso, eles têm um ambiente propício para falar inglês. E eles falam, Camille, minha primeira aula de conversação, eu nunca falei tanto inglês na minha vida. Eu falei, então? Mas por quê? É magia? Não! É espaço, é prática, é repetição. É assim que funciona, gente. Mas tudo bem, calma, essas só foram três dicas. Vamos para as próximas, que tem muito ainda. Então, recapitulando, essas são três formas de você praticar a fala acompanhada com outra habilidade. Ou seja, prática em grupo. Aqui, as sugestões foram pelo menos a fala com mais uma habilidade, certo? Mas você pode misturar até três. Assim como eu falei no caso do audiobook, né? Se você quiser escutar um livro, ler o livro e ler em voz alta, né? Você vai estar trabalhando o listening, o reading e também o speaking. O mais importante é você sempre lembrar que o foco do seu estudo é a fala nesse caso. Porque hoje deve ser a sua principal dificuldade. Tudo bem? Agora vamos para outras quatro dicas, que agora é fala individual. Essas são dicas que podem ser mais complexas, principalmente para as pessoas que estão começando a estudar inglês. Mas eu não descartaria. Eu faria na medida do possível. A primeira é role playing. E o que isso significa? É você fazer um papel como se você fosse uma atriz ou um ator. Então você pode, inclusive, pedir para o chat GPT. Você pode falar, oi, tudo bem? Eu falo assim, eu falo, oi, tudo bem? Ai, desculpa, ai, obrigada, tal, que não sei o quê. Eu falo assim. Então, eu estou estudando inglês, acho que estou no nível tal e gostaria de cinco exemplos de conversas e interações neste ambiente, nessa situação, com tais pessoas, tá? Não sei o quê. Você pode mostrar essa descrição do que você quer para o chat GPT. Você pode pensar em situações do seu dia a dia, coisas que você quer viver, ou momentos e oportunidades, objetivos que você já tem, curto, médio, longo prazo. Então, se você tem uma viagem para Orlando, para Flórida, quais são situações que você vai viver lá? Pede esse tipo de história, de interação, de papéis ali separadinhos para o chat GPT e você vai se preparando para falar também. Então, pode ser uma viagem a trabalho, uma viagem a turismo, pode ser para fazer uma reunião, pode ser para fazer uma apresentação, pode ser para jogar videogame, não importa. Você coloca o seu objetivo lá e pede para ele te dar exemplos de histórias, de conversas, de diálogos. E aqui você pode até estar falando, nossa, então, Camila, a gente está fazendo o Speaking com Reading, né? Porque eu estou lendo e falando ao mesmo tempo. Num primeiro momento, sim, mas a ideia não é que você memorize exatamente tudo o que está acontecendo por lá, mas que você faça a Retrieval Practice, que eu já falei aqui no canal mil vezes para vocês, na aula sobre memorização. Vou deixar aqui o link também. Mas é que você deixe o computador, o celular de lado e tente lembrar como é que fala isso que eu acabei de aprender. E fala, fala, mas fala para valer para o seu vizinho te ouvir. Quatro que é a ordem, mas entendeu? Essa que é a ideia. E outra, né? Vamos dar vida, intenção, emoção para as palavras? Então, seja na dica anterior ou nessa aqui, gente, não lê como um robô. Num primeiro momento, você vai ler de forma mais crua, digamos assim. Mas uma vez que você entende o diálogo, a dinâmica, para onde a conversa está vindo, leia novamente, interprete aquilo, porque essa é a forma de encontrar sua voz no inglês. Para que você fale inglês do seu jeitinho, não para que você fale inglês como outra pessoa, sabe? Mas do seu jeito. E a nossa próxima dica é Problem Solving Approach. O Problem Solving Approach é uma abordagem que a gente sempre vai pensar num problema que nós temos que resolver. Aqui é para a gente aprofundar um pouquinho mais. Ou seja, você pode pensar nas situações da sua casa, do seu trabalho, dos seus estudos, enfim. Pensa nas situações onde sua cabeça tem que pensar muito e que você tem que encontrar uma solução. Então vamos dizer que você é responsável pela manutenção de uma máquina e aquela máquina quebrou. Quais são as perguntas que você tem que fazer para o seu fornecedor ou para as pessoas que trabalham com você para resolver aquele problema? Você é um músico? Você despachou o seu instrumento? Seu instrumento não chegou no destino. Quais são as perguntas que você tem que fazer para o pessoal da companhia aérea para que eles encontrem o seu equipamento? Essa é uma forma excelente de praticar de forma autônoma. E lembre-se que quanto mais criativo você for, quanto mais você trazer para a sua realidade, mais fácil vai ser e mais vontade você vai ter de falar, de procurar, de pesquisar o que você quer falar. Então uma das formas que você tem para praticar a sua fala é através de conversas com outras pessoas. Você pode conversar com pessoas que tenham o mesmo nível de inglês que você, ou pessoas que saibam um pouco menos ou um pouco mais. O mais importante aqui é você se colocar no seu lugar, não julgar o outro, saber que você também está aprendendo e pensar em formas de ajudar a outra pessoa que você também está conversando. Você pode praticar com as pessoas pessoalmente ou pela internet, tem muitos meios diferentes de você fazer isso hoje em dia. E inclusive por isso que a gente tem a comunidade no Fluency Factor, que a ideia é que os alunos tenham um ambiente para que eles possam se conectar e criar em grupos de prática, de acordo com as suas, digamos assim, as suas preferências, os seus momentos de vida, o que você tem em comum com outras pessoas e tudo mais. E ao conversar com as outras pessoas é muito importante levar em consideração alguns quesitos aqui. Primeiro, não vale criticar, vale ajudar. Se outra pessoa te criticar, não leva para o pessoal, veja se faz sentido o que ela falou, se tem alguma dica ali que dá para você aproveitar, né, tipo tirar um suco daquela pedra, ou se não, só entra para um ouvido e sai pelo outro. E número dois, respeito é bom e todo mundo gosta, então assim, leva isso em consideração. Se você acha alguma coisa esquisita, procura outra pessoa para praticar. Lembrando que não se sinta desmotivado a praticar, conversar com outras pessoas, se você não vê pessoas ao seu redor que falem inglês, vá para a internet, achar ninguém na internet. Use ferramentas e plataformas e softwares, faça o que você tem que fazer para praticar o inglês e não deixe com que essa questão do seu arredor influencie na sua prática. Crie você o momento da prática. E por último, mas não menos importante, set an specific goal. É muito importante você ter um objetivo específico. Aqui pode ser tanto em relação a tema, mas eu queria focar no tempo. Por quê? Não adianta nada você falar assim, Ah, o meu objetivo hoje é falar o máximo de inglês que eu puder. Mas você não tem como metrificar se você fez isso ou se você não fez. A única forma é se você determinar um tempo. Ou seja, hoje eu vou falar o máximo de inglês que eu puder ao longo do dia? Sim, mas eu vou separar 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite para fazer só isso. A gente precisa de um pouquinho mais de métrica, né? Então pode ser, assim como eu falei, tempo, mas pode ser um número específico de frases que você quer criar. Então hoje eu quero falar 10 coisas que eu vou fazer. Ou 10 coisas que eu fiz. Ou 10 coisas que eu vou fazer amanhã. Quais são? Como que eu falaria isso em inglês? Vou falar 10 coisas que eu não sou. Vou falar 10 coisas que eu sou. Vou falar 10 coisas que eu quero para o meu futuro. Eu vou falar 10 coisas que eu quero ensinar para os meus filhos. Eu quero falar sobre 10 coisas que eu quero implementar no meu trabalho. Eu não sei. Falei o número 10 aqui, mas você fala o número que você quiser. Ou, por exemplo, hoje eu vou falar de 3 coisas que eu quero mudar na minha rotina e por que eu quero melhorá-las. E como você ficou aqui nesse vídeo até aqui, eu vou te dar mais uma dica. Porque eu trabalho assim. Existe vários sites, na verdade, não somente um, que fornecem perguntas. São geradores de perguntas. Então, assim, você está meio sem criatividade? Não está muito na vibe de estudar? Vai nesse site, coloca lá. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês também. E vai interagir, entendeu? Então, bota lá, vê a pergunta, tenta responder. Faz o melhor que você consegue. Faça suas pesquisas. Paz e amor, tá? No seu coração. O importante é estudar inglês. E eu não sei se você percebeu. Tudo bem que eu dei uma dica extra aqui. Mas, eu basicamente te mostrei exatamente o que fazer cada dia da semana. Na verdade, plus um. Então, tem as três dicas do Practice in Group. Então, cada dia você pode aplicar uma. Tem o Role Playing, que é exatamente você criar diálogos ou pegar diálogos com chat apte ou em qualquer outro lugar e interpretá-los. Tem o Problem Solving, que é pensar em como que você resolveria os problemas que você tem no seu dia a dia em inglês. Além de você conversar com um parceiro pela internet, pessoalmente, né? Ter uma parceria de prática. E no sétimo dia, você tem um objetivo específico, pode ser um tempo, pode ser um número de frases, algo assim que você tenha que falar. E o que é legal é que as três primeiras dicas que eu dei, elas são como se fossem um aquecimento para as demais, porque as outras são mais complexas. Então, você pode seguir, literalmente, a ordem que eu passei aqui para você. E agora, vamos para as nossas dicas finais. Primeiro ponto. Grave áudios. Independentemente de qual dessas dicas você for seguir no dia, grava um áudio. Fez toda a sua prática? Fez o tempo que você gostaria de tudo do seu speaking? Legal, grava um áudiozão. Tenha um grupo ali no WhatsApp que tenha só você, ou você pode gravar e deixar no seu celular mesmo. Enfim, mas é muito legal ver essa diferença. Vai valer a pena. Confia em mim, vem comigo, que você vai gostar de acompanhar toda essa sua timeline de evolução. E também, se você tiver um grupo de prática, uma parceria de prática, você pode trocar no áudio com essas pessoas também. Ou com essa, ou com essas pessoas. Segundo ponto. Eu sei que aprender inglês é algo desafiador. Principalmente falar em inglês. Assim como eu falei, existem várias camadas pra que a gente possa alcançar a fluência no inglês. E muitas dessas camadas, as mais pesadas, não estão relacionadas com o idioma em si. Com a gramática, com o vocabulário, com as expressões. Não é isso, gente. A grande parte, o pesado, tá mais aqui. Tá bom? Mas lembre-se que é uma habilidade. A fala, a escuta, cada uma dessas habilidades que compõem o idioma, que compõem o inglês, são habilidades. Tem várias coisas que você sabe, que você tem habilidade de fazer, que eu não sei. Mas um dia você se dedicou a elas, pra que você pudesse aprendê-las, certo? Mesma coisa pro inglês. Agora. Seja uma receita, gente. Tem tanta... Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Uma música que você aprendeu no seu instrumento. Né? Andar de bicicleta, nadar. Superar o medo de coisar de avião, viajar de avião. O inglês é a mesma coisa, gente. Não adianta só assistir o vídeo. Tem que praticar. Tem que praticar. Bom, agora você sabe o porquê que você tinha, né? Tinha, porque já é passado. Porquê que você tinha dificuldade de se comunicar, se expressar em inglês. E você tem oito ferramentas, um plano de ação completinho pra já começar a falar a partir de hoje. Lembre-se disso. A fala no inglês é do dia um, do dia zero, do dia menos um. Não espere o intermediário, não espere o avançado ou o julgamento de uma outra pessoa pra que você possa tomar decisões. O inglês é pra você. Hoje, agora, pro seu presente, pro seu futuro. Enfim, entendeu? Ai, gente, eu sou uma professora apaixonada porque eu sei a diferença que o idioma faz na vida das pessoas. Eu sei o tanto que o inglês abre portas. Então, me escuta, por favor, tá? Temos um combinado? Coloca aqui embaixo. Se você tá fechado comigo, se a gente tem um combinado, comenta aqui embaixo só combinado. Claro, pode comentar mais coisas se você quiser também, mas deixa um combinado bem grandão assim, ó, aqui embaixo. Pra eu saber que você ficou até aqui no final do vídeo. E se você está com dificuldade de memorizar o que entra, né? Se você tem dificuldade de memorizar o input, tenho uma aula pra você. Clica aqui que você não vai se arrepender. Uma das minhas melhores aulas deste canal. And guys, thank you so much for watching this video. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, deixa um joinha bem legal assim. Deixa o seu comentário também e ative o sino de notificações pra você sempre receber as novidades do canal. Nós temos um vídeo por semana e eu também faço lives semanais, então você não pode perder isso.